E aí, passando. Como? Defeito. Estive conversando com o que atende aqui na Prefeitura, não vou citar o qual o nome. Já tem mais de 250 reclamações sobre o serviço, vem cá. Está em greve, tá? Certo? Errado. Se está em greve, quem é a manutenção que está em greve? Se não tem uma pessoa que está em greve, coloque outra pessoa para substituí-lo. O horror. Para tomar atenção, que hoje tem a caixa eletrônica lá no posto fendedor, que não suporta a quantidade de pessoas lá. Para a pessoa tirar um saldo, loteria. Para a pessoa sacar o dinheiro, loteria. Chega lá, às vezes, não encontra disponibilidade de a quantidade de dinheiro que a pessoa precisa. Aqui, olha. Caixa Econômica Federal. Se tem alguém responsável por esse caixa de fendedor próximo à Prefeitura, por gentileza, por favor, muito obrigado. Já tem praticamente quase dois meses que está com defeito. Vamos começar 2025. O pessoal da Caixa Econômica. É a Prefeitura, não. O pessoal da Caixa Econômica. Que está aí responsável pela manutenção desse caixa eletrônico aqui na Prefeitura. O gente vê, já tem mais de 200 reclamação. Vamos ver se tem um jeito de arrumar para nós essa semana. Beleza? Quanto ao... Hoje é 13 de janeiro de 2020. Aí vão dar um prazo, né, meu amigo? Você que está filmando, eu vou citar seu nome. Até a segunda-feira. Se não filmar, nós vamos começar a meter além. Aí nós vamos começar a arrecadar a assinatura das pessoas para ir com sindicato, com desigualdade de fendedor. Valeu!